Música Música A canção do Mundo A canção do que se torna A canção do Mundo A canção do Mundo A canção do Mundo O que é o que é o que é o que é? Música O quê? O quê? Mas o quê? A gente não vai ficar em pessoal ou não. Eu tô falando. Eu tô falando. A gente pode ficar em pessoal. Mas não faz tempo que eu amei. Até por isso. Vocês são saudáveis. Desde lá. Eu não sou a nós. Boa noite. Amém. A gente tem um pouco. Eles vão lembrar. Seu corpo foi apertada. A gente tem um pouco de descanso. A gente tem um pouco de descanso. Quando vocês falam, não está. Vamos lá. E então, eu vou tirar isso aí. É isso aí? Vão, isso é isso aí. Mas se... Eu realmente não fizemos aqui, não fizemos isso. Vamos lá, vamos lá... A CIDADE NO BRASIL 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 Então, o que é que os empresários falaram sobre prodigir essa empresa Ou que eles já eram criados Eles eram criados pela vial Isso é uma escola? Ele continua na escola e? Era isso? Ele era um trabalho E ele transformou isso e você... não morra não é morgue é morgue 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 o cara morgue morde vão vir para o seu titular morgue não fugiu de aju, se estávando morgue é do que morgue morgue é que você disse pegada morgue tem que isso morgue é esse tarifeito a gente não tem o rancor george buch os rancos são rancos os rancos são rancos e ele não tem Você, o seguinte, consideram que a publicação você blir seria um retáil de primeiro... publicar sobre todos os estudos da Botteza e dobráinode do nossoите Canada, um Paulo fazendo o Price двигácio imprestra enquanto os estudos do nosso什么? Fute tan bom para eles! ele e não Grua aqui — ele mesmo queva lembra ele escreveu uma sit attends de Vermelho, vê o mesmo somn juvenile da Botteza que ele é um retáil de todo o tempo e pergente seu senhor ainda nãoأle o b coveredce é um grande o bruxo de alquiro que ele falou pra não soar, ele falou pra não soar. Ele falou-se que eles falaram isso, ele falou assim, ele falou-se que ele falou agora é isso, ele falou na verdade. Nós dizemos que ele falou em um vídeo, no caso, ele falou assim, ele falou que ele falou isso eles tinham a raiva, e o governo de por dia, o governo do seu 집, o governo do seu crescimento. El governo do seu crescimento, e, aqui, não tem o crescimento! Além disso, o governo do seu crescimento, teve uma ONU que pareceu, a gente ainda não tinha de caramba. Apenas aí talvez seja assim, o quê? Apenas-se for a procura de vida, não é nada. Pois ele só fala com o meu homem, não é uma ONU que foi o do que o senhoraga. Não consegui fazer alguma coisa. O pastor daco não era inglês roof, mas nos diz que estava lutando e disse a pessoa, mas o Senhor tem mais filtrado, quando ele levantou, e buscante, Xavチ rupo, e chávame ailles, e não inclusive não se filha. Se a gente nãoirlou com o seu pastor, ele é aqui o senhor. Você é aqui, Aحمد e ele é aqui, você sempre queira o senhor, como ele é aqui. Deste, é um homem que a gente estava fazendo eles estão a fazer um pai, A gente diz que ele Joni é aqui assim, ali embaixo, Via's Isaiah, ninguém por isso seria Contacta-Sida, ninguém por isso serão pelo redacting inicial ainda, ninguém por isso terá uma coisa Não era tão bíblico, era tão bíblico, e já era tão fere, era tão bíblico. Foi tão bíblico. E aí, o que é que você acha? Você acha que não faz isso? Eu não acredito. Como você acha? É tudo isso? Eu não acredito. Eu digo que eu não sei se a você não foi. Mas você não acredita que você não vai falar para o Senhor. Ele disse que eu não acredito. Mas eu sou um homem... Mas ele disse que Ibrahim Ibrahim... É uma coisa muito difícil. Porém, não... como ele já era assim, como o Arnold e o Daniel, ou ele era uma coisa do Brasil. Mas Morgan disse que ele tinha que ter mentindo e dizia que ele havia perdido e ele queria estar da frente e ele quer dizer que ele estava na frente. Claro que ele ia estudar e ele havia aprendido de vida e eu ele disse que ele vava alguma coisa em conta. E ele devia-baticar. E ele não era Morgan. Porque Morgan conseguiu pagar ele. E o que ele disse? E ele disse que ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Quando ele disse que ele chamava, eu disse que ele deixava de morrer. E ele disse que ele estava com organizações do Leito. Quando você me deu a pedra, tudo que você falou é que foi bom! Quando nos comentários do que um erro é que ela disse no passado. Quem teve o erro ou ele. E o que ele tinha o erro, ele disse que Deus te lembra o arroso. Ele disse que a gente não era o outro filho, ele disse que não fosse do que ele tinha, ele disse que ele tinha o erro. Ele disse que o Senhor estava aqui. Ele disse que não havia sido feito. Ele disse que ele disse que ele disse que o corpo não era bom. Os homens falavam com as salas de seus homens. Os homens falavam que os homens falavam com os homens. Os homens falavam com os homens. Convam que os homens falavam como parentes são homens. Se tivermos uma dica que os homens falavam com os homens. Mas ele dizia que morriu às pedras O que ela disse que realmente havia no arco, Mas ele disse que queria ter uma obra mais que leva a forma aqui Se disse que ela disse que aquela mulher não fosse uma mania, Então, ela disse que ela estava. Ela disse que sempre era uma mulher e ele disse que ele queria Ela disse que ela estava ilheita e esse as душas. Criança, eu saio de ela para dentro, Ela dizia que ela não teve tudo o que foi. Ele disse que era um único a vida por Deus e Deus. Falou muito bem. Senão Infinity, onpreende. Se fala assim, o que nem morreram. A gente falou que isso ficou impor como Ibrahimovic. Mas isso não está funcionando agora. Isso é difícil. Vou para ver o que ele disse que ele disse que ele ia ter. Foi assim. O que é isso? O que é que ele disse? Obrar o al-ábladho! Obrar o al-ábladho! Obrar o al-ábladho! Wero! Por que a gente vai dizer? Obrar o al-ábladho! our al-ábladho! I até teve o mal de muas e foi incrível! A gente vai ter que ver! Então, vamos todos por isso! Como a gente está criando o al-ábladho! Abder o al-ábladho! Como se apontou o al-ábladho! Como se apontou a gente, como se apontou o al-ábladho! Eu sempre me chamo para ir embora É uma califinha É um califinha É um califinha É um califinha É um califinha Eu como eu prometi Auxerar-se com o Abidrahim Não teBy um aplizante Não a segurar que seja muito mais Auxerar-se, os valorizarem Eu dê mesmo aqui Não vou te ouvir Não vou te ouvir Não vou te ouvir Auxerar-se Auxerar-se E auxerar-se 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 ... ... ... ... ... Eu tô fazendo uma obra para essa meio, daí eu estou fazendo uma ideia ao que eu faço , mas não estou falando isso Eu aprendi muito sobre, um homem que eu não faço um homem que eu faço Mas eu não peguei, um homem que eu faço alguma coisa Mas ele não aprendeu a ser um homem que eu prestei Mas ainda não consegui a exportação do vídeo E ainda tem oi, é um homem a fazer um homem que ele falou Você falou uma mulher que ele trabalha com a ser em geral E depois 100 anos de formação, nós vamos ouvir e dizer que nós estamos ouvindo por isso, os nossos filhos... eles vão falar sobre ele, ele vai ficar bem. Ele vai falar sobre ele, ele vai falar sobre ele e eles vão falar sobre ele. Ele vai virar eles, ele vai falar sobre ele, ele vai falar sobre ele. Ele vai se levar a cl 600 dólares. Todos os homens estão no sentido de falar de não é bom. Vocês estão mausretando-los. Vocês estão dizendo que não queríamos. Vocês estão se ovat? Aliás, minha mãe é obrigado à todos. Eu não quero agradecer a todos vocês. Olha uma receita. É um deslizante. Vocês disseram que o permissão é os homens do nosso trabalho. O que você quer dizer? A gente vai nos pedir esse padre. A gente vai nos pedir amargues. Não, 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 não. Eu tenho um abraço, mas ele vai dar um abraço. Ainda não? Olha o saco, ele vai virar um braço vergonha. Isso mesmo. Mas o cara, o cara. Mas o cara, o cara, o cara. Mas o cara, olha lá. Mas ele vai virar um abraço. Você vai virar um abraço, o cara. Porque a cara, o cara, o cara. Não, 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 não. Esse nome é o grupo da pedra que fala sobre ele E gente que fala sobre ele Nós dizemos que o grupo da canela é abdr-el-e-al-imado Então se negociam, não é abd-el-e-al. Então se você não fala com nossas becas, eles dizem que eles sejam mais Muito obrigado. Eles têm sido um desfile, eles têm sido um desfileiro, o pessoal, o pessoal, um, o pessoal, o pessoal, a gente tem respeito, se não tem respeito, não é. A pessoa, a pessoa, a pessoa, a pessoa, a pessoa, o pessoal, o pessoal, o pessoal, O que é Carlisle? O trabalho é uma linha feita, e só o que você pode ir! O que eu estou dando para mim? Não. Não, o que eu estou fazendo esse tema? Ele passa a minha vida. Ele passa a me dizer que eu fale que ela foi dentro dela, e ele meetings, e sempre ele que vem. É isso aí, é o que você que vai fazer? Não, 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 não. Algo meu Deus a gente fica com você a gente vai Estou aqui o que você vai fazer? Eu vou falar sobre isso, como você vai falar eu sei que você vai falar Eu vou falar Assalamualaikum Assalamualaikum e assalamualaikum Eu vou falar com você Eu vou falar sobre isso A todos os dias? Antes de fazer isso, eu vou falar Eu disse que ele era um... ... 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 Se você quer dizer que você meer fazer isso Mas você quer dizer que você mais ou menos Não vou falar agora Agora a gente já pensou essa coisa Porque você quer dizer que você quer dizer Você quer dizer que você quer dizer Eu sou fai Ok, ok, ai ninguém... Ei, eu não sei Não sei se você quer dizer que você recebe Isso é esse mesmo Eu não sei Mas eu não sei Vamos ver. Se a gente com uma professora de Morghan, que você fala pra fazer o marco? Qual a pessoa que seja a árvore? Qual a pessoa que você quer dizer? O que é mesmo? Eu acho que é uma pessoa que quer dizer isso. Ok, o que você quer dizer? A pessoa é fria. A pessoa é fria. É fria você é fria só, a pessoa é fria. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Então, ele assume que o engagedamento do morguhão Na verdade, ele não diz que o morguhão é uma sociedade Porque o morguhão no econômico é um vício e que eles fazem o morguhão E então eles não fazem o morguhão e que não 가�am como morguhão Não só se 있어 No morguhão ele tem o que faz o que faz o que faz Agora o morguhão não tem nada Não é uma verdade né? Gente, falando assim, é a questão do nosso específico que possa ligar. Não? se você não tem algo muito alto, você não tem algo alto. Não, não tem algo alto. Não tem algo alto. Porque quando você disse que ele não era uma equipe, você não era uma equipe. mas ele não era um equipe. Porque ele não era umапreter. O que é isso? Não entende. Não entende que ele não tenha sido mais ativo. Isso é isso. É isso. Isso é isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Então, é isso. É isso. O que você acha que vai fazer? Sim, o que ele tem? Se não for? Porque ele não é noto para você? O que ele tem? Ele tem que você falar. Ele tem que falar o que ele tem. Isso aí você acha que ele... ...está que ele fez um homem, mas você não é bagulter. Não está. Já o bagulter... Péitável ele vai falar... É isso aí você tem que falar agora. É isso aí. Ok. Ok. Masheallah. Não sei a ninguém que好吃 o inglês no Oriência. Quem me faz coisa? Está ним com isso. Você diz esse é o que você está a fazer? Qual é isso? Não, eu acho. Eu tenho um direito. Eu falo. Eu tenho um direito. Eu falo. Eu tenho um direito ao meu largo. Eu tenho um lugar lá. Você tem que ver isso. Eu tenho um direito de poder respiração de seus filhos. um pêlido no coloredo um pêlido na baihada um pêlido no coloredo um pêlido no coloredo é seu trabalho com a faculdade não não é oposto não é o seu pai não é o seu pai é uma espécie já estávando você vai para proteger a dubaes e antes ele é o Gabor ele viu o ele tem que ver a oportunidade a respeito da oportunidade de gritar como eles falam até isso eles deixaram a paruir isso vocês não podiam fazer isso você não consegue choisir aっぺa não é bom isso é uma pessoa é uma pessoa o que a gente faz isso o que a gente faz isso Não é fácil. Quando você consegue, o que é isso? Eu já disse. Quando eu fizer, eu sei... Quando eu fizer, eu vou fazer a língua das minhas. Eu veni, eu sei, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso? Eu posso fazer isso? Eu vou fazer isso. Quando eu fizer isso, eu vou usar eles. Ele se quer atrás dele. Quando você vê que eu falo sobre isso, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu disse que estava noge-to no The base. Eu vou te ver Mas você faznya încredir Ele diz Então, isso é o que coulda Esse é o Marco de Israel Quando a gente lida no ur tree Esse é o Pedro vocês são um homem do Brasil O que é esse homem, por favor estuda Esse homem é o né homem Foi esse homem Teve olha que tá Essa é a gente, olha como eu Não é isso, não é isso. Não é isso. Não, não é isso. Você não quer dizer isso. Ele diz que não é como se escuta. Na história da relação, ele descobriu que ele descobriu essa. Eles não conseguiam. Eles não conseguiam eles. Eles não conseguiam eles. Eles não conseguiam. Uma pessoa que não conseguiu, não conseguiu. Ele não conseguiu. A pessoa que não conseguiu. Sim, eu tenho certeza que ele não pegue para ver mais uma coisa no primeiro. Ele falou que o Morgan havia uma coisa assim e não Generou-se. Nós maisons que todos eles podem sair. E eles vão sair de novo. Eles não vão sair do que ele ter um tempo para ele. E eles vão sair do que fazer. Nós vamos lá. Nós vamos lá! Nós nós vamos lá. 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 E eu não halfagem de porquê para nós. Mas ele não se enfreveu, meu filho não fala dos outros. No queira R$$$$! Mas ele não se enfrava quando ele expliquei todos os môhos. Mas ele faz tempo, desde que lhe surprete, quando morgue no morgue, depois que morgue. Toma Abadirik Australia, nos abenacos vem aqui e só não é que tem check não é que tem a sua causa não é que tem check tem que ver né se torna em um Esse cara é seu amado E o cara é a a qual o foco se tornou mais brilhante Ele é um povo Ele era uma pessoa que criou Ele é uma pessoa que a homem Ele é um homem que diz Ele é um homem Eu já sabia você depois do que eu tenho eu disse . 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 Sim, sim. No caso o homem dizia que o homem usou a grande violência O nome dizia que ele tinhalitado Não manda para só o homem Se ele dizia que o homem dizia que ele vai fazer isso Certo Mas o homem dizia que se precisava saber É o que eu estou falando Então, o que é o melhor pra chegar? Aí vamos nos contar Quando eles fizeram uma obra de uma obra Nós estudarmos em realize que o rei Do BG então vai ser um inglês Ele é indignado a sociedade. Mas isso é uma coisa mais difícil porque... ... mas a padrão do Real, porque o normalmente... Isso é uma coisa mais difícil. E quem sabe isso é uma própria coisa? Por que como você sabe uma pessoa de c achievements? E quem sabe você de Ibrahim Khatbur? E quem sabe que eu dava em português? E quem sabe a gente é muito feliz? Ok. Eu não quero ver. Acabamos. Sim, sim. Sim, sim. Eu vou glorificar meu coração Eu vou aproveitar meu coração eu não vou ficar igual eu vou ficar igual nessa história a sua história Eu vou começar eu vou sair o que você acha ja que eu vá eu vou começar eu não vou falar Eu vou olhar Por isso que o senhor não se sente bem. Não era só. Por isso que o senhor já disse. Por isso que eu vou falar comigo é um pouco a pouco. Eu falo que é um homem, ele fala que a gente tem um homem que diz que é um homem que diz que ele diz que o Sr. Mosa falava com ele. Ele diz que o Sr. Mosa falava com o Sr. Mosa, O que é o que é o que é o que é o que é? E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é o que é? Mas muitos habitantes são��inos, mas o que é o que é que eles achariam... O que eles달�iam, mas elesesperem que eles acharem que eles acham que eles acharam que eles acharam assim... Eles acharam que eles acharam... Mundo, eu disse que eles acharam que eles acharam, mas o que eles acharam? E o que eu disse que Mohamed, que eu falava, o que ela me chamou de um abraço... Ele disse que eles acharam, porque ela ainda disse que ia te dizer... Ela disse que ele não ia te dizer. Isso é isso. Senhor, Deus abençoe-se. Se você não for isso, Deus abençoe-se. Não se não for isso, Deus abençoe-se. Não, não. É o que você pode passar nessa história. Agora, não é que você pode passar no livro. Você vai falar no livro. Você vai falar que você vai fazer isso? Você vai falar sobre isso. Mas a pessoa tem que irá fazer isso. Eu falo que a pessoa, você vai falar da cultura da Somalia. Você vai falar sobre isso. Você vai falar sobre isso. Os adolescentes potenciais, no Küche bebê, para que votassem social. Se os adolescentes as ciências sociais ainda var, estejo seria um antigo. Isso é Finn. Mas é o que dizemos que sobre o Marek é o que lhe disse que no senhor não é um cano não. Ele disse que no senhor não quiser gratar. As pessoas dos que estudavam não. Caso não só assim, quem helmetu ao com liberalismo. Mas eles dizem que ele é um cúhara. Quando eles dizem que ele se encontrou na guerra, ele dizem que ele diz quem não é. O que ele diz que ele diz que ele mandou a guerra e não dizem que ele diz 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 quem não tem no exército. eu vou mostrar o que é isso? Esse é o que tido Thee Alegre days do Carphe e nós vamos passar tudo ailiyorar o seu tempo eu não sei. eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu tenho que o cara. Mesmo muito longe da vida. Mas não há aileria, porque todo mundo está sem desmarcados e mais esperado. Olha onde a gente está fazendo isso. Eu não sei. Esses assim, não eu não sei. Mas eu não sei, mas nós precisamos ajudar a fazer um interesse. Seu ayúdo de Brio, Você tem que decidirá nada. Esta é uma casada Celebrando, naряh Koachlanar, Aí eu sugo o crime Mas cyanos agravos. Para a sensação de isso, eu vou parecer agradecendo eu conhecida O gente pergunta a consideração de amor Além disso, a imã de nacionalismo Prince Ele se teve mais쉬ções E a beginners de ensinadores Olha a verdade apo dizendo que T SP, secas marav gibi Quando alguns anos atrás ele fica frasca aqui, e karşı business? Isso é melhor como os cabriuinos. E destino de novo. Quando você decidiu se diz que não há abri a abri a abri a abri a abri a abri a abri. Eu acarro a abri 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 a abri. Quando você disse que desses acharem, quando você disse que você escreveu o que você disse, o povo que ele ordena o povo vem, é que ele ouve, é que ele nos faz com outros. Isso não é uma pessoa na terra, mas ele não deve ter feito sua casa. Ele tem um mundo onde todo o povo deve ter feito com a sureção de morgues, mas pra ganhar sua confiança, porque para o povo que ele só tinha morgues eles não conseguiam morgues eles não conseguiam morgues eles não conseguem se dar. mas é uma outra coisa que ele te diz, o povo, você quiser se você quiser exigir a sua história e o nome do Abderrahim! O que você quiser? Quando o povo está fazendo questão e o povo precisa fazer uma história Não podemos fazer isso E lhe melhor o porquê Porque nós não somos de Abderrahim e eu vou mostrar o que você quer e não کہou! Sabe que não quer o nome em nome? Basta a se dizem que com Falla Amor e Felice ou a ser um julio de Goda. E não quer que tenha feixe em seu caso. Eu tenho sido uma senha. Olá pessoal. Eu sou. Eu sou um pessoal de vocês. Eu ganhei do Soudan e ele queria fazer um fique e eu kena bem. Eu não sei se ele teria. опendido contracaba acreditasse 誰 para fazer isso no dele não 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 �iante não ninguém na dele . 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 Mas é isso que temos aqui Não é só isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que vai lá? Vamos lá Você vai ter os homens Eu vou falar Salve seu nome, eu sou! Eu vou falar E só Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar Eu não vou falar O que a gente ainda tem que entender o que ela não é mais fácil. E o que ela não é mais fácil. Por isso, a gente ainda fez a vida mais cria. A gente tem que entender o que ela não tem. O que ela não tem em inglês, o que ela não tem. E a gente ainda não tem que entender o que ela não tem. O que é o que é o que é o que é? Aana suga yu inaligo da'ahbeo. Mousa yin talas suataba. Sababta uxalayri. Uxalayri dalkan ilnaga sifayyo. Uwa mhim adhuga umada suumariyad. Adhuga umada suumariyad. Uwa musashani yin talas suataba. Aanuku wallahai billahi tala nafta adhanu hain lahaha. Mousa yin talas suataba nafta waqabur ilaha. Aanuku ghooraydi dadbadan ullahi hadir na suga yinan dadbadan laayyo. Aanuku shiegi ahumada suumariyad. Iman kan mousa dihi ilas suataba. Aanuku shiegi ahumada suomariyad. Não, 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 não. Vou falar com que as leques funcionei aqui Ahish El Shirov A studiesいうます são uma artesusta Merezado com o sucesso Apesar de uma palavra para o homem que Deus lhe disse Por que não se ele disse Mas, eu acho que o Sultano Eu não sei se ele disse O Sultano se esqueceu Mas 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 A pessoa vai nos dizer Você não sabe Eu não sei não Eu não sei 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 Porque ele não sei Se você não sabe Eu não sei Eu não sei Não sei se você não vai falar Não sei se você não vai falar Mas não sei se você não vai falar É isso aí É isso aí Você sabe? Isso é isso aí Se for a gente não tem uma coisa É isso aí Amém. O arroz em vinho... O arroz não imagina. O arroz é ali. 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 O que é o que é o que é? Não Focus novos médicos, porque os médicos têm sido muito chato. Isso é a verdade. Gai, dude? Como você faz? Como você faz um garoto e o mesmo tempo a fazer uma rica 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 rica. Que eu? Como você faz? É que você já vai fazer! Você é a verdade! O pessoal, eu sei que os rica ricos do nosso tempo. Eu vou fazer uma rica 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 rica, então fico na entrada do meu animal. Isso é a verdade! Lembra Copわ pública E seu like Giveitista Por que found out on my way Agora she used a連ód É muito bom E meu irmão Só isso Eu cheers Obrigado. O que é? No. Não. O que é? O que você acha que o quê? Não é, não é, não é o que você acha que o quê? Você não sabe fazer isso. Isso é bom, sim! Você não sabe como um homem que você diz ou não. Mas não sou qualquer homem que você faz. é verdade, sim. Agora você só mostra que você faz mais alguma coisa sobre isso. Por verdade. Mas não é claro que você quer dizer que a gente falou sobre... ... que você falou em toda aados Senhor. Agora você tem uma prioridade. Você quer dizer que ele tava com a pessoa que dele na verdade. Sim, Sim! Isso! Tu é um.. Tu não gostou do que seja o próprio. Isso cê é o quê? Porque você não vai säger que é algo que soubesse no próprio. Mas sempre dizem que eu tentei o próprio. Você não parece que é o o próprio. E o conhecimento? Mas é Deus? Faltando o plenário. Se não tiveram a palavra para o próprio greco de M nearestos, ele tem um nome de Márance de Salmão que ela virou na sua carne. E você vê? 18. Mas não é? 19. ей profissional de ti, sabe? 19. прим, claro? Em preço 90 anos, não é? 20 saides? 44. 42. 44. 42. 43. 45. 44. Eu não quero ver a coisa. Essa é uma coisa melhor. Uma coisa melhor. Você é muito ruim? É que eu não quero ver. A gente muito light estúpida para a homicida. A gente não vai curar o que você tenta lembrando. A gente vai sentir os homicida. A gente vai sentir o que você diz com a homicida. Você sabe que o homem realmente não vai acontecer com a homicida? Claro. Claro, claro. Certo. Claro. 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 Então tem muita coisa. Eu não tenho mais gostei da minha conselha Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que é isso Nesse, tudo bem e a gente não sabe Mas então eu não sei Mas eu não sei se você não consegue Eu não sei Eu não sei Eu acho que é o que você não conhece Eu não sei Eu acho que é esse mito Eu acho que sim Que Yellowing Verdebir. Que Yellowing Verdebir Öhalini. Que Yellowing Verdebir. Que Yellowing Verdebir. Até que P 들어� Telis. Transferia uma reação elefrica Que se assegura pela sua fazenda standalone e apropriado Sim, eu vou começar. É simples! Se você está fazendo um Zuimismo com o Somali... Júlio, que aí você já fez? Você já fez isso. Você fez isso. Você fez isso. Você fez isso. Ele fez isso. Aí você fez isso. Ele não tenha nada assim, mas não há nenhum lugar. Mas, agora esse é o que diz o ônibus do queickingam, que ele ficou sem siar, mas que ele estava na ua da maioria. Mas agora ele vai trabalhar na frente. Você está brincando. Você está brincando de ser uma coisa, só as pessoas negras. E aí? Ele vai se fazer fazer um minuto, mas ele vai continuar. Você está brincando. Mas nasceu aí em mim a Engageira 13 ou 5 anos, contém ele não pula de ser uma XY, se inscreva no inscreva no inscreva no canal todo mundo no inscreva no bridge Sim Mas não é o que o que você quer dizer Não é o que você quer dizer O que eu quero dizer Não era claro que você quer dizer Mas eu disse que você disse que foi um início Quem estava dizendo a morte da NFL Em 1922 Era um estúdio com o ... ... ... ... Mas o que você faz isso? Sim. Ele está fazendo isso? Sim. É a fita que está fazendo isso? Sim. É um pedido. O que você faz isso? É um pedido. Sim. Você faz isso? É um pedido. Sim. É um pedido que ele não tem a demoração, mas o que ele não tem a demoração? Sim. Sim. É um pedido que ele não tem um pedido para a luta. Sim. cupidas e da lula, mas ele é a deus morada agora é isso que não tem tem tudo isso a coisa está diferente o que isso fica com o que você consegue com uma parte de direção o que você quer dizer o que você quer dizer Então o que é que você quer dizer o que você quer dizer você quer dizer você quer dizer você quer dizer Não, não sei. Não. Não, não, não. É. Não, não. Não, não, não é... Não, não. Não. Não, eu não sei, but trai o video. Não. Não, 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 não. Essa. Ela jáıyou uma coisa que Buburin muta aósíga. Essa não dá alguma coisa a dizer. E pela igualidade da refundctoria que mesmo não ele torna a borro em suas eleições. Essa gente olha a mais uma coisa esp allied a com relação de views do rádio rádio profundo. Essa gente é uma coisa alta! Essa. Assim a coisa feita, tem várias forte. 하게 intentional vem Testes保持ado. Essa. Ela entіenei, é basicamente o que Heilوجollu fica com ele. É isso aí. Quer dizer? Quem pensou? Você quer dizer que o Senhor possui o Senhor e que o Senhor possui o Senhor Yes Isso é verdade E o Senhor é o Senhor? Você quer dizer, mas eu não sei se primeiro. Certo Isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É muito bom e o segundo tempo e os convidem, e é muito bom. Acho que ele cheaperia. Também é para vocês. Mas o convidado é tão bom. Certo. Essa é a gente de comida. Claro. Agora, isso é uma forma daQUÎ. Quando nós falamos sobre isso, quando falamos sobre aquilo, falamos sobre isso. Porque se tem o contrário ou sobre aquilo, ou seja, o que talvez seja uma coisa para ele. Mas não podemos declarar que ele é um problema de césar ou sem fim-se, era um problema de césar. Não? Nunca deve ter sido um problema de césar. Isso é um problema. Enquanto, parte de cásar uma coisa que tem um problema de césar ou arruinar que toma de césar. Isso é um problema. Isso significa que é o M'hamad Espira, o a Haraon, que ele se torna no mundo do que há. Isso é um problema. Isso é um problema. Sim. 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 O texto impede sobre o pessoal do santo em justify a legenda. Isso a fim de tudo. Sim. Isso se torna? Sim, sim. Ele diz isto para que Jesus não se sente mal. Isso é um dia. Sim. E os professores têm uma composta querem. E que eles têm um descanso oração de nós. Isso para o Aguane. Isso é um bem? Isso é um momento. Sim. se ele está no arreglar, ele não está nesse quarto. Hoje é o que eu sou? Isso é um dia que eu vou dizer a minha vida para mim. Eu não sei se ele não se não quer. Mas eu não sei. Eu não sei se ele é pilgrimado. Isso é. Eu não sei se ele é pilgrimado. Isso é. Eu não sei se eu. O que eu moro aqui agora é o senhor. Eu não que for isso não, eu não vou explicar. Eu não vou explicar isso. Eu não vou explicar isso. eu não sei não, então eles os meuelos, e eles vão ver se dizem aham, olha pソ, que nós não temos as autoridades. O que? O que assim é? Já como essa. Eu já acho que já fez nesse ano de jeremis que ele era a existência dos milímetros. Entendido. Mas para você dizer, você não sabe se que ele era um milímetro, Ele não sabe se que ele era um milímetro. Ele era um milímetro. . . . . . . . Disse a gente com a gente recebe sobre isso. Com certeza. Eu tirei a estratégia. E quando a gente não escreveu isso ele que vai, não se torna alcanha, E é um erro que você faz melhorar essa coisa. Eu quero dizer o que Deus me diz. Isso é isso. Domingosiplos e apenas emisiones. O que é um grande? O que é um grande? O que é um grande? Isso é um grande? É um grande? Ok. O que é um grande? Eu acho que é um grande? Se você quer dizer que aí... é uma coisa que o mundo não tem, é uma coisa que você conhece. Você pode se traçar um homem que você conhece. Mas tem que você conhece um homem que você conhece. Essa coisa que você conhece. O que eu penso pra ele. Porque também os pessoas estão vinham a ver se vocês gostam dele. Ok. Mas, você vai falar um grande do Estado dos teus de Apple. Você vai falar um grande do Estado da Moussa-Shani. Agora vou falar pra fazer isso. Você tem que fazer Moussa-Shani? Você tá pra fazer Moussa-Shani? Mas você tem que fazer Moussa-Shani, você torna um grande do mundo. Moussa-Shani, você vai falar um grande do Estado dos teus de Apple. Isso é um grande o que ele fez. Ele vai até o outro. Não tem, não tem. Mas a gente tem um local. Tem um local que as pessoas que estão ali. Ah, bom. Com certeza. Ele tem um local que eles estão ali. Ok. Eu sou uma pessoa que está um dos anos somalistas. Eu sou uma pessoa que é um dos anos somalistas. Mas a gente tem um problema. Ele é muito mais obrigado. Esse é um nível de política que estávando. Isso é um nível. Isso é difícil. Não ou seja, ele é uma ideia do que ele possui contar em Corr level Mas você aqui, quando você vai falar, você vai me dar aqui embaixo com um descanio, mas ele vai me dar lembrado, ou seja, ela vai me dar aqui embaixo, mas ela vai me dar. Porque ela vai me dar. E a gente vai me dar aqui embaixo. Você vai me dar uma coisa que eu vou sair com o descanio mais o descanio. E você vai me dar a frente. Bem lá, é você. E por isso que eu vou sair com o descanio. Aí. Da ela parada... Deste aí, cita você vai dar uma coisa pra dar. O que você fez isso? Marron, ok. Se você avisa que a cada um soja querida que está naquiagem, quando está lá, é algo mais estranho? Você quer dizer que tá naqueles? Você quer dizer que tá naqueles? Outro NãoRP vamos jobbar o senhor o senhor o senhor ele 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 Mas não é só isso, mas é só isso. Isso mesmo! Eu tô contando, é que aquele determinado sessão se intendo. Você não sabe que ele não pode fazer. Portanto, você vai ser um erroless de espéter o resto de uma coisa que eu não estou em casa. Está tudo o resto de uma! Você vai ficar com a todo o que eu estou? E isso é que eu estou de ganar você. Nem você consegue dar todas as espéteres, você vai fazer as pessoas que eu não estou. Isso, eu não sei o que estou na minha casa. Não sou ele não. E assim que eu não gosto de JOHN. Sja? Porque tem como el Somali, oهم de todos os brasileiros?! E assim que os brasileiros são iniciais de Sômali? Ok, eles não gostaram de se chamar de Sômi. Ok. E aí? Os brasileiros já estavam ajudando a fortes para sempre. E aí? rou. Isso é um bom com você. Além disso, nunca era uma grande história como a Sômiaca. Então é um bom assim que você não fazia uma história como a Sômiaca. Que foi um grande história. Foi? Certo? É? Agora é como você entender a história que você quer dizer que você quer dizer, Porque as outras pessoas entendem com os encontros dåligos. Porque é isso que você não quer dizer? Não tem nome. Porque os nossos nossos corpos são os nossos corpos. Os nossos corpos sãoA. Como os seus corpos foram? Porque os corpos são muito caros. Mas isso é difícil falar. Sim, mas a gente vai falar que o time de olhar o o Jussemi é a falar com o Jussemi é a melhorar o Jussemi é o que está fazendo. A melhorar a fazer uma coisa que você está fazendo o Jussemi é. Ok. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos! O Jussemi é a melhorar. Conhecham me dizer, você pode ter exigência e mais recolha aqui e te dizer por outra coisa. Quando vocês acham antes, você já não consegue medir essa coisa. Os miles de vinte e iriam por exigir, aonde sua sua madre, aí, pela sua mãe, além da sua mãe, Eles não conseguem lidar com isso também. Não conseguem se fazer a uma mulher dessas coisas. Como aqui temos o Somali, podemos gerir isso. Como você vai cultivar essa coisa? Não estou a fazer isso. Eu não estou a fazer isso. Então, o que é que você não está fazendo isso? Se você não está a fazer isso, não está a fazer isso. Não está a fazer isso. Não está a fazer isso. A gente não faz tempo, em 2019, 2014, 2015... O que você já está fazendo aqui, tem que ver algumas pessoas. Eles não têm algumas pessoas. Eles não têm nada. A gente não vai ficar melhor. Então, isso é o nosso. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que você acha? Você acha que você acha que é uma nova era tão grande? A honra é uma resposta de que você não enlou ? Claro! Você acha que você acha? Claro! Como você acha que você gosta de 1? Você acha que o que você acha? É isso, você acha que você acha? Você acha que ele não está comado? Esse é o seguinte. Por quê, o senhor é normalmente, para o primeiro lugar a gente que vai desfazer. O dobro. Muito bem. Mas consegue a ver o que você vê. Mas, quando você vê, você vê a cerca de um povo. Você vê que você vê o pai, você vê o pai, mas você vê, você vê isso. Você vê. Ok. Não sei que você vê. Mas não sei se você já viu, R 17 Bt Kh recessos crow лайm Bem Pichas o brincadeigão Ele é chal fechada Como você fala, você diz que é o de novo. Emまあis. Como você diz que é bancada? Me disse garânia. Ele diz que o que é né, para o time dice A outra mulher, cara, ela já se diz que 일본os, buradwos, queugeituation problemas. Vou dizer o senhor. Eu digo que ele está começando a sonar? Mas dizem que ele para não zapowaou numa bomba. nightmares só pra ele passar." Têm de convencer, eles refused. Ele responde daqui, você disse. O que ele está? Não, isso não se pode. Mas vai a ser de que esse lieber né, Mas tem tudo para estar com a sua fluta ou uma已經 nouvelle mor Ba nessa ferител将 que apenas a fer o Ba na na natureza students. E aí dá exemplo a polynomial. Mas ele dizem que ele estabeleceuUCicas comissão. Ou seja, aquele que fala do seu ancho é sol, ele é tão apaixonado. Jamais-o. Como que o Senhor disser gosta da resposta desde calar nas perdidas até esse anos. E depois se arrumou muito, onde se quis diferكون a você. seja lá. Devemos dificil ewać isso na Láda? Você não escolheu. E não alcanou alguma coisa? Ap cousinatti a trova na rua que tenhaaceado o mil jeans. Né? Qual é o número, volto? Né? 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 Eu acho que ele é um problema mais que o pessoal para inclusive Fatima, exatamente? O que é isso? O que é isso? Se que ele ficasse na noção do nome, a gente disse... O que é que você sente que ele ficou? Eu acho que não o pessoal errado com ela. Faça isso. Você fala que está tudo falando em que fala assim. Falei que você fala na Aleluia. Você quer dizer que na Aleluia você esta feliz em que ele escreva a palavra? Mas que você não sabia dessa. Eu não sabia que você ia levar a isso que você ia falar, eu retiudei Eu era um回uso. Qual era o que você chama? Eu estou fal short Sim! Você não podeズar minha mãe, mas ele não pode levantar. Se você diz, Se você diz, Se você diz, Me diz, Se você diz Se você diz Se diz Se diz Se diz Voz Se diz Em tem um higas vale mas o o o que a família o que é a família ou a família em casa! Por favor, a família세요! O que é, que é que o syndicado fez isso aqui, mas o que ele não tem ? O que olha responde é a palavra de Haudi. Muito obrigado, senhoras-entr bloody. Mas você não vai adorar com esse pacto. Mas você não pode adorar com esse pacto. E o que a gente vai mandar para a história ... Muito obrigado, senhoras-entrů. Obrigado, senhoras-entrů. A gente vai ajudar com esse pacto. Obrigado, senhoras-entrů. um abraço um abraço um abraço e que eles tinham aquilo é o caso. Vamos ver. A outra pessoa, uma pessoa para o mesleshores são, 哈哈哈 e era uma pessoa para ajudar they Inscreva-se em confidentes de ter uma pessoa e é isso como ele arbetsamad spice, a pessoa qu myśla com um mundo brasileiro, ela precisa de vocês. Agora, sua não existe nem o seu lugar para a promóفção a nesta mulher se você conseguir o seu poder você não conseguir não conseguir ter a fio ter-hio você pode dar-lhe um segredo Não quero que alguém possa tiverem Você pode fazer isso Quando você está fazendo isso, não é isso Você pode fazer isso Se você deixa isso Se você for um grande abraço Você tem alguma pergunta Você pode falar de uma pergunta Eu acho que você não pode falar Eu tenho uma pergunta Eu vou falar de uma pergunta Eu tenho uma pergunta Não, 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 não. Ela novamente pois, é diferente de seuamanismo. Não acredito. E se unos seus irmãos que tivam a ouvir sua surpresa, sua vozachten com uma palavra muito bonita É ela que fazemos um confirmação com sofreia Sim, teu prégio é reflete. Outro muito do meu líder deentição Outro do Brasil A galera com essas atitudes aqui. Eles estão aqui no momento, Davi, assim, o que você estáfrendo com essa questão com o que o académ é a sua fonte sobre as coisas e eles, ela ainda não vai. Como sobren sage, você vai testar a sua vida com vocês, ou você vai ver com a sua vida? A gente tem que não sentir a vida com a vida. A gente tem que pegar alguém après, A gente tem que pegar alguém, a gente tem que pegar a sua vida para a sua vida, mas você teria se reformado por isso. Você tem que pegar alguém. Você quer que ele tenha tentado a ver essa pessoa. A pessoa chamou ele de um homem que vai ter tomado nisso. Ok, ok. Tinha uma pergunta. Você quer que ele tenha tentado os nossos amigos. Você quer que ele tenha tentado a ver com assão de Somalia. Mas você quer que ele tenha encontrado no homem. Porque nós somos alguns amigos. Você quer que ele tenha encontrado no homem e isso. Eu tenho sido o que ele morreu. E ele quer que ele tenha encontrado no homem e ele se oferece. Você quer que ele tenha encontrado não por uma pessoa. Essa é a nossa vez. Você lhe diz que é isso? É sim. Lhe diz que é isso. Agora é o meu rapim, mas você diz que é isso. Você diz que é uma uma é outra que... é uma uma é outra que... ele tem nascida da minha filha, ou é uma da Câmara, uma pessoa pra dizer que é uma pessoa que sim. Você usa uma coisa que não seja uma coisa. E você diz que é uma pessoa que tem que é uma pessoa que você... Porque eles têm uma pessoa que não tem assistido a isso. Você faz isso? mas ele nos envolve-albicismo. Então o senhor disse que você disse que se fala o senhor de Mato, que ele era um senhor ou do senhor que ele foi o senhor, mas ele era um senhor. Você fez um senhor, mas ele era um senhor e os senhor, porque não era um senhor. Há uma coisa que você diz que ele era um senhor de Mato. mas o senhor era um senhor, o senhor era muito forte. Mas ele disse que o senhor imaginou que ele era um senhor de Mato. O que é que elas falam? Na verdade, não importa o que é isso ? Na verdade, eu acho que essa a gente sabe que não existe uma política com os homélites e também não existe uma política Mas nos departam até e outro, o que é isso? Eu acho que é isso Gente, das homélites, é uma política que já sabe Para a maioria dos homélites, não existe para a lei Eles chegam para a mim, eles e também tem uma questão Um primeiro, quem não é a Sóomália, assim como é o São José? São a Sóomالia. E se você é a Sóomália com uma internet, não beijou uma guerra como uma aplicação, não se torne mais. Não é? A pessoa que conhecesse o que há outros, e a guerra dos seus citares, tem a primeira guerra. Quem fica a sua guerra em uma guerra? Quem fica a guerra em uma guerra? Não sei se você quiser verunha em uma guerra? E eu não bejou em crônia. Isso é assim. O Somali é que você lhe faz com a gente. Inglês é que você não faz inglês. Não faz inglês para o Mousa-Shani. Se você não faz isso com a gente. E depois de um pouco mais de inglês, não faz inglês. Não faz inglês. Sim. Quando a gente fala, o que o que você faz é que você faz o seu trabalho. Uma coisa que faz com ela é o que é o Mousa-Shani, o que é o Mousa Danyar, o que é o que é o que é o que é. O Ramadão, o Ramadão é o que é. O que você faz isso que você faz algo. o que significa, o início ao finaliza o início ao finaliza sua piada o início ao finaliza sua piada o início ao finaliza o início à que você assiste aquela pessoa que não tem o que é a especialista tinha sido uma criança e um o que ele disse era o professor e ele disse o livro é muito importante, o livro é muito importante o livro é muito importante, o livro é muito importante não posso dizer que era importante que ela queria que ela se cumpra bem Sim, não haviaocking soрей. As pessoas se acorde estavam lá, Usando ela. Vamos fucked. Investigamos em Como mor чувr, Das pair com Jesus Mour вход. Se sta fazendo, Aya Igás percebeu e as Múcela. É isso que você tem quando está morcendo Devemos. Porque eu acho que está morto com os machos. Mas Abrahim chegou a um There's a question that I CAN was what you've said but the ésID That is că it was Eu já acabei de fazer a vida com uma situação. Não é apenas um tempo para ajudar a ter mais tempo. Ele seria sempre o aglante, mas a pergunta é uma coisa que foi a lei que o diga. Mas isso é uma coisa que eu fico a lei, porque a lei não queria falar a lei. Não parece que a lei não queria falar a lei, mas a lei não quer falar a lei. Eles dizem que os Estados Unidos têm um desumado em relação a lei. Ness uma coisa normal? O meu irmão é que, tudo bem? Eu sou uma coisa boa. Como ele falou, ele falou como um bairro caralho... Porque ele falou como um bairro caralho... Ele falou assim, o que ele disse? Ele falou assim que ele fez a homenagem. Ele falou assim, o cara? Ele deu alguém. Tatou, mas ele falou. Ele falou que ele fez, quer dizer? Digo, eu falo, ele falou que ele fez um bairro, no entendo. Quem teve isso? Mas não era outro bairro, nos livrosam que ele, Essa é a qual eu mas conversando. Quando eles ficavam Pilteiras attendendo, energetic depresos de Ambideiras em frente ao destino de�, ela era ville enormemente e assim, isso albinado, pastor, eu vou fazer isso clara, pelo menorankle, Os olhos dia de São Paulo e os dois derrubar. Eu quero dizer isso, não é obrigado, não é obrigado a gente. Eu quero dizer isso, meus amigos. Olá, meu Deus. Olá, meu Deus. Olá, meu Deus. E o que Deus te ajuda a fazer isso que é uma coisa importante. Pessoal seja que no um dos casamento do Abdelheir Ibrahim de Brânam, é que o Morgaron, foi cada milífero que eu fui na morgar. Mas ele tem uma posição no meu Deus das morgar. Obrigado. O que é o que é o que é? O que é isso? O que é isso? O que é que é isso? O 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 que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? O? O que é? O? 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 O?